Ontem, Dia das Mães, foi realizado o sorteio da promoção Almoço Premiado do Fogão Caipira, aqui em Guaxupé. Com um cupom, cada pessoa concorria ao sorteio de um televisor de LCD 32 polegadas. A cada refeição, o cliente do restaurante tinha direito a um cupom para participar da promoção. E a ganhadora foi Cleonice Helena Ribeiro Rosignoli. Parabéns à ganhadora!